E por incrível que pareça, ainda acho que é o quinto ou sexto melhor fora de casa, pelo que fez mais no primeiro turno, quando na verdade não venci em casa. O Corinthians sofreu o que já havia sofrido em jogos anteriores, na minha opinião, na assinatura do Silvinho, numa escalação equivocada para jogar fora de casa, num ambiente absolutamente hostil, num campo diferente, contra um time muito forte fisicamente. Ele escalou um time sem meio de campo, com jogadores que não têm essa característica de disputar, de morder, de roubar a bola. O Corinthians perdeu em desarme. Quem perde em desarme num jogo desse, perde a partida. O Ceará aprendeu direitinho com os últimos rivais do Corinthians, abriu o placar muito rapidamente e aí pôde fazer o jogo que escolheu. Picotou o jogo com a ajuda de um juiz que picota o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente teve mais futebol, o Silvinho mexeu, mexe bem quem escala mal, o Corinthians teve mais jogo no segundo tempo, mas ainda assim um jogo desorganizado, que não foi pensado para ser assim. No desespero, o Silvinho, no segundo tempo, coloca os jogadores que ele gostaria de ter poupado mais. No caso, o Renato Augusto coloca um jogador que ele não queria colocar por conta do cartão, que é o Mosquito. E o Corinthians até tem chances. O João Ricardo trabalhou, trabalhou no primeiro tempo, trabalhou no segundo, é verdade. Mas o Corinthians, de novo, faz um jogo muito abaixo. É uma montanha-russa aí nas costas, né? No gogó da Fiel, o Corinthians está chegando aí nesse grupo de times que vão se classificar para Libertadores. Vai ouvir de novo no próximo final de semana, provavelmente vai ser vaiado novamente junto com o time. Um time que vai estar cansado. Quem estava vendo a gente aqui, ouvindo a gente, vendo o jogo pela televisão, viu que os jogadores terminaram a partida estenuados. O Roger Guedes se joga no chão. Mesma coisa com o Jô. Já tinha acontecido isso no jogo contra o Santos. O Renato Augusto nem entra em campo hoje, no começo do jogo, por causa disso. O Corinthians é um time que vai se arrastar nesse final de temporada. E, na minha opinião, nessa altura do campeonato, o Corinthians tem em casa agora. Tático Paranaense, Grêmio e fora de casa o Juventude. O Corinthians tem que pensar mesmo nesses jogos em casa. Porque fora de casa, o Silvinho talvez tenha que aprender a jogar o ano que vem. Se é que ele vai estar no ano que vem. É, Marília Ruiz analisando a derrota do Corinthians. A vitória do Vozão. A torcida, vamos ver um pouquinho. A festa está bonita no Castelão, em áudio ambiente que a gente está trazendo. Nesse instante perdemos a conexão. Mas sim, áudio ambiente no gramado da Arena Castelão. Fim de papo? Sim, deu o Ceará 2x1 diante do Corinthians. Tabela como visitante. Flamengo é o líder dentre os visitantes, seguido por Galo, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. Corinthians é o quinto lugar dentre os visitantes. Classificação dos visitantes. Está há oito jogos sem vencer fora de casa. Três meses. Oito jogos, cinco vitórias, sete empates, seis derrotas. Fortaleza que também em algum momento chegou a surpreender. Hoje é apenas o sexto. Vou só me estender aqui para dizer que é um campeonato tecnicamente muito franco. Se quando está oito jogos sem vencer fora de casa e você joga 19 jogos fora de casa, pelo menos metade disso, e ainda assim tem a quinta campanha, a gente tem o Galo fazendo um campeonato de Almanac, que vai ser campeão com todos os méritos. Tem o Flamengo e o Palmeiras que desde sempre são favoritos e por isso estão nessas posições. E o resto, com todo o respeito, a gente vai aplaudir a vaga e tal, as campanhas. Mas time que vai se classificar para a principal Copa Sul-Americana, que é a Libertadores, com aproveitamento abaixo de 50%, é uma vergonha. É verdade. A gente tem time que vai se classificar a Libertadores, que é a principal Copa Sul-Americana, com aproveitamentos patéticos. Hoje, se você pega o principal campeonato do mundo, que é a Premier League, o quarto colocado está com 63% de aproveitamento. É esse time que vai para a Liga dos Campeões. Com 55% de aproveitamento, você vai para a Liga Europa. Aqui, a gente está aplaudindo, obviamente, a gente tem um campeonato difícil, essa pandemia que fez essa virada, né? São duas temporadas seguidas, jogadores que a gente está vendo, são humanos, mas os jogos são sofríveis.